Bom galera, hoje eu selecionei uma parte de isomeria ótica que eu acho que é super bacana pra gente dar uma olhada aqui no canal que é o que é que significa mistura racêmica como é que ela se forma, será que ela é ativa, será que ela é inativa por que que ela é ativa ou inativa o que é essa tal dessa mistura racêmica então tem muita coisa boa pra gente ver e eu tenho certeza que se você ficar ligado do início até o fim você vai aprender muito, porque hoje é um ótimo dia pra você aprender química Bora! Galera, quando a gente vai falar de isomeria ótica eu acho que vocês lembram que a isomeria ótica é aquela onde eu tenho moléculas que apresentam assimetria e a principal característica que uma molécula deve ter pra que ela seja assimétrica é carbono quiral, não é a única mas se eu tiver um carbono quiral, que é um carbono ligado a quatro radicais diferentes a gente vai ter, tá, essa tal dessa assimetria e quando eu tenho assimetria, o composto ele passa a ter atividade ótica e atividade ótica é desviar o plano da luz polarizada mas pra que a gente saiba o que é que significa desviar o plano da luz polarizada eu primeiro tenho que saber o que é essa tal dessa luz polarizada então a gente vai imaginar que eu tenho a luz natural se eu ligar uma luz aqui, onde eu estou e ela começar a se propagar na sua direção na direção do seu olho a gente lembra que a luz é uma onda eletromagnética eu tenho um campo magnético perpendicular a um campo elétrico ela é uma onda transversal isso quer dizer, isso que é importante, que é bacana se ela estiver se propagando aqui de mim, na direção do seu olho o sentido da propagação é esse mas ela vai vibrar perpendicular ao sentido da propagação pra cima e pra baixo, por exemplo e vai se aproximando do seu olho lá vai, eu chegando aí perto de você agora, não vai ser só nesse sentido a onda também pode vibrar assim vai chegando, ela está se propagando na sua direção também pode vibrar assim, sempre perpendicular mas está chegando perto de você ela pode vibrar assim, ela vai chegando aí perto de você então eu tenho um sentido de propagação que é perpendicular à vibração agora, sabe o que eu acho bem legal? muita gente já viu aquele desenho da lâmpada que tem aquelas setas assim e alguns não entendem o que é aquilo vamos dar uma parada vamos lembrar, eu coloquei alguns conceitos que vocês podem ver aqui uma onda eletromagnética você tem o campo elétrico e o campo magnético perpendiculares mas pra gente, o que eu quero que vocês saibam é que a propagação é perpendicular à vibração e aí, o que significa essa seta? bom, se a luz natural ela pode vibrar nesse sentido ela pode vibrar assim ela pode vibrar assim e pode vibrar assim a seta nada mais representa do que o sentido da vibração então quando eu olho esse desenho que pra mim já começa a ficar super importante ó, luz não polarizada você sabe que ela pode vibrar pra cima e pra baixo ela pode vibrar direita e esquerda pode vibrar aqui na diagonal pode vibrar aqui isso quer dizer, você tá olhando você tá vendo isso aqui ó ó ela tá se propagando pra você mas ela tá vibrando assim então essas setas são os sentidos de vibração é o plano de vibração esse plano esse plano esse plano esse plano beleza aí agora a gente vai conversar sobre o que é polarizar polarizar é fazer com que apenas um plano continue se ela tá vibrando assim tá vibrando assim tá assim assim eu vou passar por dentro de um material que vai fazer com que apenas um plano de vibração continue isso a gente vai ter alguma substância que polariza a luz sabe qual é a maneira mais simples de entender isso não é exatamente a situação mas é um conceito fácil é uma maneira fácil de a gente entender essa situação aí o que é que eu vou ter uma fenda imaginem que eu tenho uma fenda aqui na vertical e eu tenho várias ondas chegando tem uma que tá fazendo isso aqui se a fenda é na vertical ela vai passar agora se ela tá fazendo assim e a fenda é na vertical não tem como ela passar então só vai passar por essa fenda quem tiver nesse plano aqui na vertical todas as outras vão ficar retidas então só vai passar um plano eu passo até a luz polarizada eu elimino os outros planos de vibração só vai passar esse plano de vibração aqui então você diminui bastante tá aquela luz você só tem um plano ali que vai chegar até o seu olho na boa então isso é polarizar tá aqui ó que desenho bacana esse daqui vocês veem as ondas em todos os sentidos ó aí chegou na fenda que tá bem aqui só passa a onda nesse sentido pronto ela passou ela tá polarizada show isso é polarizar pra quem nunca tinha entendido já sabe eu tenho onda em todos os sentidos de repente vai passar somente a vibração em um sentido boa agora vem o que é o polarímetro o polarímetro é um aparelho que mede o desvio que ocorre que pode vir a ocorrer claro nessa luz polarizada você vai pô Michel mas o que é isso é justamente assim que a gente tem uma molécula que é óticamente ativa imaginem que eu polarizei a luz tava aqui olha o início olha que bacana olha esse início aqui ó luz em todos os sentidos tá vibrando em todos os sentidos tá vibrando assim na diagonal assim aí eu boto o polarímetro aqui eu boto a primeira substância que vai polarizar vocês estão vendo que a fenda tá na vertical então só vai passar na vertical tá aqui ó só fica a luz que tá vibrando na vertical boa o que é que acontece com essa luz ela continua só que aqui dentro eu vou colocar uma substância óticamente ativa Michel o que é uma substância óticamente ativa é alguma molécula que seja assimétrica a principal coisa que leva a assimetria molecular é carbono quiral agora quando eu tenho um carbono quiral que a molécula é assimétrica vai haver desvio da luz polarizada observem que ele tava na vertical a medida que ele vai passando ele vai desviando ela começa a entortar você vê que aqui não é mais vertical aqui agora tá na diagonal vocês viram que girou no sentido anti-horário quando tem um giro no sentido anti-horário a gente chama de levo giro então eu tenho um levó giro desviou pra esquerda então se gira no sentido anti-horário se você vê que começa a inclinar pro sentido anti-horário eu tenho o levó giro se inclinasse pro sentido horário eu teria o destró giro e aí o que é que a gente percebeu o que a gente percebeu é toda molécula assimétrica vai ter vai provocar né esse desvio ou pra esquerda ou pra direita numa aula aqui que eu tenho no canal eu expliquei o que eram enantiômeros e diastereoisômeros quando a gente tem enantiômeros eu vou ter imagens e aí o que é que a gente consegue notar que as imagens a grande diferença de propriedades entre duas imagens especulares não superponíveis tá duas imagens que eu não consigo colocar uma em cima da outra a grande diferença a grande é justamente desviar o plano da luz polarizada em sentidos distintos um desvia pra direita sentido horário e o outro desvia no sentido anti-horário vamos dar uma sacada bem aqui se vocês olharem pra essas moléculas aqui que tem um carbono assimétrico olha só que legal isso aqui eu sinceramente me divirto pra caramba se vocês olharem isso aqui ó vocês veem que a bolinha vermelha tá pra frente a bolinha vermelha tá pra frente aqui é azul aqui é verde aqui é verde aqui é azul ou seja houve um giro bem aí você percebe que se eu pegar essa molécula que tá bem aqui ó eu posso fazer o esforço que eu quiser eu não consigo colocar essa molécula em cima da outra elas não são superponíveis elas são imagens então eu tenho duas imagens especulares se eu tenho duas imagens se um composto é a imagem do outro toda vida que eu tiver dois isômeros onde um é a imagem do outro e essas imagens não são superponíveis porque se forem superponíveis o composto é igual se não forem eu tenho o que nós chamamos de enantiômeros e gente característica fundamental de dois enantiômeros um desvia pra direita e o outro desvia pra esquerda não tem como eu olhar pra ele e saber esse aqui é pra esquerda ou é pra direita não sei agora eu boto no polarímetro e eu vejo e aí eu passo a ter um levógiro e levógiro convencionou-se que a quantidade de graus que ele inclina ia ser negativa e eu vou ter um destrógero e o destrógero convencionou-se que a quantidade de graus que ele gira seria positivo então se ele girar a luz 15 graus se for destrógero é mais 15 se for levógiro é menos 15 então se você vir positivo sentido horário se você vir negativo sentido anti-horário e lembrem quando eu tenho duas imagens o desvio é igual só que em sentidos contrários isso daí é o que é o enantiômero é a propriedade principal do enantiômero o fato de eu desviar a luz em sentidos contrários beleza agora só uma curiosidade e esse aqui esse cara que tá bem aqui ele é igual a qual aí dos dois vamos ver se a gente consegue pensar espacialmente se eu começasse a girar esse cara pra colocar esse vermelho pra frente se eu começasse a girar aqui ó pego na base e começo a girar se o vermelho viesse pra frente se eu passasse até assim ó eu tenho azul claro aqui no meio eu quero que o vermelho venha pra frente ó o vermelho vem pra cá pronto agora se eu girei vocês vão perceber que ao girar você pode girar no sentido horário no anti-horário como você quiser vocês vão se ligar aqui pra cima tá o branquinho né tá o hidrogênio aqui normal branquinho a gente pode optar um cinzazinho que ficaria mais parecido pronto aqui eu tenho esse hidrogênio tá meio desaparecido aqui tá um pouquinho mais escuro pronto tá aqui o hidrogênio pra cima agora quando eu girei o que é que você percebe o azul ficou aqui ó isso aqui é o azul e lá atrás ó aqui tá o verde então a estrutura ficou desse jeito ao girar só você olha vou girando o azul vai pra lá e o verde vai pro sentido oposto né aqui ó então esse composto ficou igual a qual o verde tá na direita e o azul tá na esquerda tá igual a esse aqui ó então esses dois são iguais quer dizer que esses dois aqui eles são imagens sabe o que é que eu queria ensinar pra vocês eu queria que vocês aprendessem quando eu tenho dois compostos que eu olho assim espacialmente e eu quero saber se eles são imagens vocês perceberam que os dois que estavam atrás vieram pra frente e o que tava na frente foi pra trás eu fiz tipo isso aqui eu joguei esse vermelho pra trás então toda vida que eu tiver duas imagens o que tá atrás passa pra frente e o que tá na frente passa pra trás tem que ser completo isso aí são imagens eu inverti então eu posso dizer que esses dois caras aqui ó eles são imagens então o que tava lá atrás passou na frente do mesmo jeito que tava tava verde e azul passei pra frente e o vermelho passou pra trás show se eu tivesse aí você diz assim ó entendi mais ou menos então vamos fazer assim se eu pegasse esse azulzinho bem aqui ó azulzinho clarinho beleza aí eu vou colocar o cinzazinho pra representar o hidrogêniozinho aqui em cima esse pequenininho tá ótimo aí eu vou colocar o vermelho é... deixa eu ver melhor maneira o vermelho tá lá atrás o vermelho tá lá atrás ó tá lá atrás o vermelho aqui o bichinho e agora eu vou colocar o verde aqui na frente aqui e eu vou colocar o azul aqui pronto o vermelho tá atrás eu passei o azul e o verde pra frente tá igual o que eu tinha desenhado agora se eu dissesse assim não, 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 não o esquema foi assim ó o verde tá aqui joguei o verde pra cá e quem tá aqui desse lado é o azul esse aqui é o azul aí tu olha opa o que é que eu fiz agora eu joguei o vermelho pra trás e o azul e o verde pra frente eu joguei esse daqui ó azul e verde pra frente e vermelho pra trás então esses dois aqui ó eles são imagens não vão se confundindo é tranquilo tá precisa de treino mas são imagens se você tem uma boa visão espacial tem gente que olha e já vê ó tu vai ver que se eu girar ele nunca que vai cair em cima desse composto aqui se eu girar esse cara aqui ó vai cair em cima desse composto na hora que eu giro que o vermelho vem pra frente o verde vai cair aqui e o azul vai girar lá pra trás é isso que vai acontecer então toda vida que eu tiver duas imagens é nantiômeros um desvia pra direita e o outro desvia pra esquerda agora é hora da gente finalizar vendo o que é a mistura racêmica você imaginou que eu tenho dois isômeros que são diferentes o destrógero e o levógero agora tu imagina comigo que eu pegue o destrógero coloque um mol de destrógero e o mol de levógero na hora que a luz passar o destrógero vai desviar sei lá 15 pra direita e o levógero 15 pra esquerda gente um compensa o outro se a quantidade foi igual quando eu tenho quantidades iguais a gente diz que a mistura ela é uma mistura equi molar então o que é uma mistura equimolar mesma quantidade de mols então se eu pegar a mesma quantidade de mols do destrógero e do levógero juntar e colocar dentro do polarímetro quando eu jogar a luz polarizada a luz vai continuar reta porque se tem quantidades iguais um puxa pra direita outro puxa pra esquerda a quantidade de graus é a mesma então vai passar reto isso é o que a gente chama de mistura racêmica então a mistura racêmica a gente acabou de perceber que ela é inativa porque que ela é inativa porque não desvia nem pra direita nem pra esquerda para que eu seja ativo ou eu desvio pra esquerda ou eu desvio pra direita se eu não desviar em nenhum dos sentidos eu sou inativo a mistura racêmica é inativa agora tem um termo bonito eles dizem assim ela é inativa por compensação externa o que é isso? compensação externa é quando não é nada dentro do composto que é inativa é um composto A que se junta com o B e eles juntos ficam inativos não é dentro do próprio composto é um composto anulando o outro então a gente diz que é inativo por compensação externa é um composto que anula o outro não é dentro do próprio composto é um anulando o outro então a compensação é externa a esse composto então ela é inativa por compensação externa e gente mistura racêmica não é um isômero mistura racêmica é uma mistura é uma mistura de dois isômeros em quantidades iguais então mistura racêmica não é um isômero você dizer ah eu tenho um isômero inativo não é isômero cara mistura racêmica é uma mistura de dois isômeros é uma coisa que é inativa que é óticamente inativa mas eu não posso dizer é um isômero inativo é uma mistura inativa tá então foco nisso atenção nessa parada se não tá seguindo segue a gente bota o seu curtir se for o caso um beijo imenso no coração de vocês eu vejo vocês já em outro vídeo tchau